Música Muita gente ficou me mandando mensagem preocupado ô Renan, você está desanimado? Eu não estou desanimado, eu estou animado pra caramba agora se me perguntarem hoje se eu acho que o Kim Kataguiri será candidato, eu vou falar pra você que não eu não acho que o Kim Kataguiri será candidato a prefeito de São Paulo não acho porque eu acompanhei as recentes negociações que vem sendo feitas pelos partidos e o trabalho todo, o Brasil inteiro está envolvido na tentativa de tirar a candidatura do Kim essa tentativa ela reside basicamente nos interesses que o partido do Kim tem na prefeitura de São Paulo, interesses não de melhorar São Paulo mas de se melhorar aqui em São Paulo então o partido tem seus interesses aqui para melhorar o desempenho do partido, claro, o partido tem grandes problemas para cá e é isso eu... o que eu vou dizer para vocês? Eu não... eu não nutro raiva porque eu sei que se a gente não tiver um partido político um dia nós... é disso para baixo porque o número de partidos vai diminuir é... eu sei e a gente sempre soube como funciona a política nesses partidos mas isso sempre serve para a gente ver que assim, não importa o quanto você é bom não importa o seu desempenho e sua qualidade de parlamentar e de homem público a política no Brasil é um moedor de carne feito para obedecer os interesses mais baixos dos agentes políticos apenas isso tá? e se vocês imaginarem que nos corredores de Brasília existem discussões realmente voltadas para algo que melhore a vida de vocês cara, nunca é sobre isso tá? definitivamente nunca é sobre isso e aí? ó, o que eu posso falar ele... o... o... o IBL é mais... é menos perigoso do que o Bolsonaro porque não chegou a me enganar eu tinha uma... antes de conhecer antes de ir para Brasília eu tinha uma visão diferente do IBL achava que eram pessoas aí não são mais jovens, né? tudo cara com quase 40 anos ou mais 40 anos ou mais é... que havia um... tem a intenção de fazer uma coisa nova mas na pegada liberal eles não são conservadores eles estão na pegada liberal tanto é que nenhum deles é casado tem aí uma visão tem uma visão mais flexível da vida mas... eu tinha uma visão positiva quem me abriu os olhos lá em Brasília me falaram olha, olha o Temer olha o MBL e você vai saber, né? o Ventríloco e o Marionete esse cara é inteligente o Renan é inteligente os outros ali são só Marionetes mas quem eu acho que é o que que hoje influencia muito o MBL é o Temer o Kassab e o que eu vi depois dessa última declaração então pelo União Brasil não vai rolar porque segundo o Renan o atual prefeito de São Paulo chegou lá para o Partido União Brasil e falou o que que... pois não o que que está aqui o que que vocês gostariam para não permitir a candidatura dele o que está tentando se viabilizar agora vocês sabem que o MBL na minha opinião se bandiou completamente para o lado do Temer do Kassab é uma fachada isso se o Tarcísio que é a pessoa hoje o agente do Afif Kassab temer consegue viabilizar a candidatura do Kim negociar porque o projeto na minha opinião do partido eles querem lançar um partido que eu na minha opinião também só se viabiliza com o apoio dessa turma do Temer do Kassab o Kassab hoje é uma pessoa politicamente muito forte porque ele tem um partido na mão que é o PSB o Temer ele tem uma influência muito grande no PMDB se eles abrirem uma frente nova tipo uma fachada partido de entre aspas jovens de direita liberais ele pode ter um espaço político interessante que eu acho que é um projeto não caiu não caiu não não confie na minha opinião não se deve confiar no MBL ele não tem não é o que parece sentaria pra negociar lógico sentaria sentei pra negociar com o Ciro Nogueira não tem foto minha rindo sentaria pra negociar com o Arthur Lira sentei e negociei com o Arthur Lira sento sento e negocio não vai ter foto minha rindo nem ele também rindo não tá em velho é isso eu não confio tá eu não confio e acho que é um instrumento na estratégia maior do Kassab temer visivelmente por isso que eles estão tão alinhados foram acolhidos pelo governo do Tarcísio em São Paulo estão embarcados no governo cara é isso pra mim é uma fachada uma casca serviço é um ator na minha opinião é um personagem um ator não é um personagem não é tão jovem mas é um homem feito se faz de jovem tal, menininho tal, mas não é tem cara de garoto mas não é nessa idade da El Jara Grisal tem parlamentar pior do que ele? tem não quer dizer que por isso ele seja bom ser menos ruim do que o Lula não quer dizer que você é bom então pra mim é isso gente pô Abraão mas não tem não tem tem a gente só cara por enquanto não tô vendo nada tô vendo aqui a Janaína te mostrando aí, se rendeu coisa que eu vi o falando pra tu ela gosta da Janaína fala Janaína mas pô o que eu vejo da Janaína é sempre isso se faz de boba se faz de sonsa e caminha pro lado errado quando é do interesse dela o Moro a gente alertou infelizmente não dá por quê? porque o Moro o que a gente viu em Brasília é que o Moro ele não é uma pessoa de fibra a gente falou isso e talvez eu tenha até errado porque eu falei que eu não acreditava que o Moro fosse ladrão eu falei várias vezes não, essas acusações que ele roubou tá vindo coisa aí gente tá aparecendo coisa em IBL mesma coisa os sinais que eu tenho infelizmente é que não prestam o que a gente tem a gente tem o farol da liberdade tem a candidatura independente com base nisso a gente se livra de ter que ficar negociando com esses caciques partidários a grande maioria envolvido com suspeitas de corrupção pesadas históricas recorrentes então essa é que é a batalha eu tô esperando a convenção partidária do partido ao qual eu estou filiado que é o mais Brasil 35 confirmando que eu não serei candidato eles não vão me dar a candidatura a gente vai entrar só posso fazer isso depois né eu não posso entrar antes com a candidatura independente antes de ter a negativa do partido sou pré-candidato tenho um programa de governo tenho um vice tenho um vice então assim enquanto isso os caras não me chamam pra debate não me põem não tudo bem por quê? porque eu não tô no eu não tô na patota né eu não tô no no mecanismo não aceito estar não tem foto minha rindo com Ciro Nogueira não tem foto minha rindo com o Valdemar não tem foto minha rindo com Kassab com Temer não tem o MBL tem várias o MBL tem foto rindo com tudo quanto é gente que putz me dá a foto eu mostro a suspeita de corrupção a Janaína tá aí com Ciro Nogueira o é isso é isso tamo nós aqui gente tamo nós aqui tem o Farol tem o CNPJ do Farol tem time tem gente advogado que tá com a gente trabalhando pensando em estratégia pra conseguir achar solução pra ver se a gente quebra o bloqueio dessa escravidão que o Brasil é o Brasil é uma cinzala pras nossas famílias o Brasil é uma cinzala e se você é de esquerda você vai terminar se lascando naquela reunião naquela reunião ali famosa que vazou eu falei pra aquela milicada ali pra aqueles ministros aqueles caras lá falei pouquíssimos aqui vão se dar bem vocês estão conversando que a gente tinha que lutar vocês não estão entregando esse país aqui a preço de banana achando que vão se dar bem pouquíssimos aqui vão se dar bem pouquíssimos a maioria aqui vai se dar mal por causa disso aí o Braga Neto eu acho que vai pra cadeia vai pra cadeia o Braga Neto tem acusação olha metade do que estão falando dele foi verdade tem coisa envolvendo suspeito ele tem direito a provar inocência mas tem acusação envolvimento com crime organizado com ilícia com assassino com corrupção com tráfico de droga general quatro estrelas do exército brasileiro então é isso gente da mesma forma como eu falei lá vocês aí que estão entregando o país eu não sabia que o presidente estava no bololô esse cara esse cara é mais perigoso que todo mundo que ele me enganou eu estava do lado esse cara não ele é bobo ele está sendo usado não é o Flávio não é ele é o truque que ele sabe fazer bem ele chora se faz de coitado e se acredita naquele cara MBL também é bom ele engana mais do que a média mas basta ver as evidências você vai vendo ó e essa mansão e essa viagem e esse relógio e essa barra de ouro e a jet ski e isso e isso e festa pra 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 pô esqueci o nome do maquiador cara Augustin e festa de 150 mil reais pra Augustin e não sei o que cara na hora que junto falam putz pé de porco e esse rabo de porco esse pé de porco achei um rabo de porco achei um pé de porco achei um focinho de porco ó achei uma pururuca isso não é porco é feijoada cara que que é isso feriadão peguei vim pescar um peixinho aqui ó acabei de pegar ó só que por enquanto só peixe pequenininho vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior voltei da pescaria tomei um banhão e refletindo cada peixe a sua isca pra pegar bolsonarista aproveitando dado que a gente falou de relógio próxima sexta-feira vai entrar o bisenfiltro novo horário às 8 horas a gente se vê lá abraço e aí Se inscreva no canal.